Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Preciso, antes de começar, pedir desculpas a quem estava esperando um vídeo ontem. Normalmente a gente publica as segundas e quintas-feiras, mas ontem foi um dia excepcional aqui no consultório. Movimento absurdo, né? Trabalhamos mais de 12 horas sem parar nem pra almoçar, então não ficou viável gravar o vídeo. Mas está em tempo ainda. Vamos falar hoje sobre a complementação, uma espécie de outro lado da moeda, das dificuldades que uma pessoa pode ter para desenvolver as soft skills. A gente foi falando lá da empatia, do olhar simpático, da capacidade de entrar no universo do outro, capacidade de despertar um sorriso do outro, capacidade de liderança, capacidade de se impor de uma maneira não traumática, não, assim, se impor seu ponto de vista, fazer valer seu ponto de vista, mas não de uma maneira impositiva. São as sutilezas das relações, as coisas não mensuráveis que a gente desenvolve ao longo dos nossos relacionamentos, que a gente tem chamado atualmente de soft skills, que tem sido muito valorizadas e que todo mundo aí do mundo corporativo e todo mundo da área das relações interpessoais, né? Gerência de pessoas, RH e tudo, todo mundo está apostando no desenvolvimento das soft skills como a grande resposta que nós vamos ter para essa crise pós-pandemia, né? Muito bem, qual que seria o maior adversário, então, que uma pessoa pode ter para desenvolver as chamadas soft skills? É um problema sutil, de difícil diagnóstico, de difícil identificação, mas muito comum, chamado distimia. Distimia é um diagnóstico codificado pela CID-10, é um diagnóstico psiquiátrico e que pode ser, em linhas gerais, definido como a doença do mau humor, né? Não chega a ser um quadro depressivo, a pessoa não tem aquela perda de energia, aquela perda de horizonte, né? Aquela falta de sentido nas coisas, mas ela está permanentemente de mal com a vida, ela está permanentemente acordou com o pé esquerdo, não acha graça nas coisas, não ri da piada, vai no restaurante, acha a comida ruim, acha que a carne passou do ponto, que o vinho não está na temperatura certa, que o garçom escolheu a pior mesa, e compra um carro novo, e aí fica falando que o carro antigo é que era o bom, e, enfim, muda, vai para um hotel, fala que o gerente colocou no pior quarto, que não foi isso que contratou, enfim. É uma pessoa criadora de caso, né? É uma pessoa que vê tudo cinza, vê tudo preto e branco o tempo inteiro. Ela não consegue, ou ela tem uma grande dificuldade, de desenvolver empatia, né? A distimia, ela torna a vida da pessoa tão pesada, né? Que muitas vezes aqui no consultório, a gente descreve um distímico como aquela pessoa que tem aquela nuvenzinha negra em cima da cabeça o tempo inteiro. Então, ela está sendo reclamando, está tudo ruim, está tudo mais ou menos, ela cria uma expectativa, a coisa nunca está à altura da expectativa que ela criou, e isso vai isolando a pessoa. Eu tenho um amigo, até tem muito tempo que eu não falo com ele, não vou citar o nome aqui, mas é um típico distímico, né? Eu já falei isso para ele, cara, você tem que tratar, você está perdendo oportunidade na vida e tal. E aconteceu uma vez um episódio que a gente estava no carro, que é tão ilustrativo que eu acho que vale a pena a gente citar, né? A gente estava no carro, não lembro mais se estava no carro, se estava na sala lá de casa, esse episódio deve ter uns 15 anos que aconteceu. E estava tocando uma música da Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto tem uma música, não é das mais conhecidas dela, mas a música é assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto de não sei o que e tal. E esse amigo meu ouvindo essa música, uma hora ele teve uma explosão, mas se você não gosta, então dane-se, né? E todo mundo ficou perplexo, né? Estava todo mundo ouvindo a música ali, curtindo o momento, tomando uma cerveja e tal, e ele ficou bravo com a música. Por quê? Porque provavelmente a música disse algo muito íntimo para ele, né? Ele se identificou com aquilo ali de alguma maneira. E é a típica situação do destílico, né? Ele vê o lado negativo de tudo, o lado pouco prazeroso de tudo, joga areia em tudo, bota água no chupo em tudo. Então, como a gente está falando, né? Que cada vez mais as habilidades não mensuráveis, né? Principalmente as habilidades sociais não mensuráveis estão em alta. Se você se identifica com esse quadro de distimia ou conhece alguém que está perdendo chance na vida, que está deixando de evoluir na carreira, que está achando que todo mundo é burro, todo mundo é retardado, e ela é que está certa, cuidado, né? Você ou essa pessoa próxima pode estar sofrendo de distimia. Tem tratamento, não é fácil, não é só questão de dar um antidepressivo pra pessoa melhorar, distimia não é depressão, mas cabe a nós fazer com que o distímico olhe pra si mesmo como se fosse uma terceira pessoa e entenda o quão lesivo esse comportamento pode ser pra sua vida, pras suas relações pessoais e até pra sua carreira. Muito obrigado a todos, inscrevam-se no canal, divulguem, e vamos tentando fazer um movimento aí no YouTube. Obrigado e até a próxima.